Em Brasília, o professor passa mal em escola depois de tomar um suco oferecido por um colega de trabalho. Eita! Segundo a polícia, o caso está sendo investigado como homicídio. E quem fala direto de Brasília? Um dos repórteres mais bonitos do Brasil, para não dizer o contrário. Lucas Mobley, direto! Uma morte ainda cercada por mistérios. O professor de 50 anos, que foi diretor desta instituição por seis anos, foi morto. Isso com a principal suspeita de envenenamento, depois de tomar um suco servido por uma colega de trabalho. O Dailton Charles de Albuquerque Silva, 50 anos, foi diretor desta instituição, o Centro de Ensino Fundamental 410, aqui da Asa Norte, por pelo menos seis anos. Na última quinta-feira, por volta de meio dia e meia, hora do almoço, ele tinha acabado uma reunião e foi tomar um suco. Isso oferecido por uma colega. Foi aí que começou a passar muito mal e começou a enviar áudios para a família, informando o que tinha acontecido. Rapidamente, o corpo de bombeiros foi acionado por outros funcionários aqui da escola. Prestou os primeiros socorros e encaminhou o diretor para o Instituto Hospital de Base, onde ficou internado todos estes dias. E na tarde desta terça-feira, faleceu. Isso depois de uma parada cardíaca. O caso foi registrado na segunda delegacia de polícia como homicídio, mas ainda está em apuração. A tal principal suspeita deste crime não teve o nome divulgado. A polícia ainda está investigando o passo a passo de toda esta história. A segunda delegacia de polícia recebeu da própria companheira da vítima uma camiseta que ele usava neste dia. Ele acabou vomitando nesta camiseta. Ela pode ser a principal chave para fechar esta investigação e tentar identificar qual foi a substância colocada dentro deste suco e que tirou a vida deste homem, trabalhador. O delegado responsável pelo caso preferiu não gravar entrevista por enquanto, mas afirmou que várias testemunhas já estão sendo ouvidas. O caso foi registrado como homicídio, mas ainda está em apuração. Meu Deus do céu! Meu Pai Eterno, confiar mais em quem? Confiar mais em quem? Agora, eu estou achando estranho. O Lucas Móvel, ele disse, olha, ele era o diretor da escola, já foi diretor. Será que ele puniu essa colega em algum momento? Será que ele puniu, chamou a atenção dela, ela não gostou e ficou rancorosa, guardou rancor e quis se vingar? Terá sido isso. Meu Pai Eterno, meu Deus do céu! Aonde nós vamos parar? É fim de mundo mesmo. Confiar em quem, meu Jesus? Esse coitado desse professor foi tomar um suco. A amiga fez, tome esse! É uma delícia! Olha como é bom isso aqui. O coitado assim que tomou, começou a vomitar, passar mal. Bombeiro chegou, mas não deu mais jeito. O coitado morreu. Estão, por enquanto, não revelando o nome da colega de trabalho, por enquanto, a investigação segue em sigilo. Mas se foi confirmado que foi a colega de trabalho, eu, sinceramente, eu não sei, eu tô com medo até de vestir uma roupa. Pode vir um escorpião, pode vir uma barata, pode vir um percebeiro, pode vir... Não é? Oi? Não, fique na sua, faça o seu. Ah, merda! Obrigado. Obrigado. Obrigado.